Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você não me conhece ainda, eu sou o GS E hoje aqui na Mansão Laude é final de semana Hoje é dia de Copa, a Laude tá jogando, tá matando todo mundo E eu pensei em fazer uma parada diferente aqui na casa E saí pela casa convidando o pessoal pra ver se eles aceitam uma loucura hoje De passar a noite lá no porão A gente já gravou um vídeo nesse mesmo estilo pro canal da Laude Só que a gente gravou de dia, tá um vídeo à noite E vamos ver se todo mundo fica até amanhã, no dia seguinte, até clarear Se o pessoal vai ter coragem, eles vão ter medo Mas é isso galera, espero que vocês gostem do vídeo Se gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal Porque essa semana, mano, tá chegando muito conteúdo Então, bora pro vídeo Vou chamar o pessoal aqui, vou começar pelo curinha aqui do lado do meu quarto Mano, seguinte, fala pra tu Hoje é final de semana, você tá ligando que a Laude tá jogando Inclusive você tá assistindo ali Mano, quer fazer uma parada diferente, uma coisa absurda Você lembra daquele vídeo que a gente gravou pra Laude Pra que era de dia lá no... Mano, eu não vou não, mano Você nem sabe onde é Eu desconfio Lá no porão, ou seja, a gente vai passar a noite lá no porão, bora Aham, e aí no caso você é em quem? Troca Ué, você vai ganhar experiência nessa vida de novo Nossa, que topo, mas eu não vou não, mano Você tá com medo, na verdade Mano, tipo assim, é uma proposta muito boa, né Do nada, você chegar e falar, mano, vamos dormir no porão Mas sim, né, devido ao fato de que essa casa pode ter coisas lá Ou, tipo, eu não vou arriscar, né, mano Prefiro dormir na minha cama aqui mesmo Então beleza, então, irmão Valeu, mano Mas, tipo, se acontecer alguma coisa que você ninguém vai assistir, né Porque aí você não vai estar mais aqui, né Você acha que tem alguma coisa lá, mano? Ué, não sei, mano Dorme lá, aí você me conta Caso não tenha, aí eu não vou dormir não Demorou, mano É, mano Pô, satisfação total, hein, mano Eu, sinceramente, já meio que desconfiava que ele ia ficar com medo Porque o Coringa, assim, mano, tem medo de tudo, filho Eu sei que tem mais gente pela casa, ó, opa, aqui, ó E aí, mano, o que você tá perguntando? Mano, fala pra tu Bora fazer uma parada diferente hoje? Bora, o que você tá perguntando? Bora dormir lá no porão hoje Passar a noite lá, mano Nós vamos fazer lá Sei lá, mano, a gente joga um, ou é, conta umas histórias, não sei Aí eu fecho Vai mesmo? Vai quem? Eu vou sair mais quem Tá, eu e tu só por enquanto Mas eu vou procurar mais alguém na casa Aí se o pessoal topar aí Beleza, por enquanto ainda temos uma pessoa só que vai querer participar Vamos ver se o Mob ou as meninas, elas topam, né, participar dessa loucura Com licença Tá de bobeira aí? Tô Então, mano, seguinte Uma aventura hoje pra nós Eu, tu e eu ir Já tá confirmado Mano, a gente vai lá no porão hoje dormir Passar a noite lá Mas tá, mas por que você quer fazer isso? Mano, a gente vai ter que ver se tem alguma coisa estranha lá E passar a noite, tá ligado? É, mas o que é? Eu tenho que ir Tem que ir, mano Todo mundo já tá indo Mano, eu tenho medo Não é que eu tenho medo É que eu vou ficar com frio lá, né Eu vou ir, vou ir Demorou, demorou Arruma as tuas coisinhas aqui Uma meia hora eu posso ir te buscar, então Galera, passou alguns minutos aqui Já arrumei minha mochilinha Tá aqui atrás E agora eu vou chamar a galera que vai comigo Que na verdade só vai o Icky e o Mo O restante do pessoal deve estar ocupado aí Não quero incomodar eles também Eu confesso que eu tô com medo, mano Porque, tipo, sinceramente não sei o que deve ter Bora, vacilões Bora Bora, Icky Tá pronta, preparada? Espero vocês ali no salão de jogos, tá? De festas Pode crer, pode crer Antes de eu ir, mano Não posso esquecer de uma coisa que vai me dar foco, mano Força É, mano, ó o que que eu vou levar Aqui, ó, meu parceiro Vou levar um de frutas tropicais Que eu particularmente gostei bastante Se você não provou, experimenta E depois me fala se é bom E vou levar Ah, na verdade, mano Vou levar um paquizinho aqui, ó, já, mano Vou levar quatro aqui já Agora, meu parceiro Com o energético aqui Esquece Ó, galera Dois colchonetes Ele tá levando um colchão inflável Que a gente vai encher lá São 8h16 da noite Vamos ver até que horas que a gente vai conseguir ficar Quem que vai ser o primeiro a entrar ali Vai, mano Tu, primeirão Vamos ver as impressões do Moby, meu parceiro Vai, Moby Ah, mano, tá suando, né? Moby, vai Você ainda paga a luz aí, Moby É escuridão, filho Caramba Eu quero ver Eu quero ver tu dormir sozinho, Jess Não, você vai dormir junto, filho Não, eu quero ver tu dormir sozinho Não, eu não durmo sozinho, não Nem brincando Não, mas que ideia é essa que eu tô tendo a fazer Ah, 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 ah Nem o que? Nem a internet? Nem o sinal, né? Tem que acender uma luzinha que tem aqui atrás Pra ver se dá uma ajudada pra gente no máximo Aqui tá a cara da leptospirose, filho Tem rato Tu viu barulho? Viu Rata? Vamos fazer isso Ó Esse é rato? Ó A gente não sabe onde ele tá, mas tem um rato aqui, mano Você trouxe um negocinho de detectar alguém? Trouxe, 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 tem alguma coisa aqui, né? Vai que tem alguma coisa ruim, mas não tem nada não, ó Tá de boas Moby, duvido do desafio de tu contar uma história Que tu presenciou, que tu viveu de verdade, sim De terror, coisa que você falou Caramba, mano, eu tenho medo disso, velho Deixa eu até puxar a minha câmera aqui, né? Foi uma vez que eu acordei, eu não sei se eu contei o vídeo da lá Mas foi uma vez que eu era criancinha, eu corri com uma bruxa em cima de mim Uma bruxa? Como assim? É sério? Que bruxa, né? Aí eu abri o olho, na hora que eu abri o olho, eu vi uma bruxa em cima de mim rindo E eu vi a ela voando E aí do nada, eu fiquei tão assustado, eu fiquei gritando E tipo assim, eu vi ela sumiu aos poucos, ela sumiu Que isso, mano? Eu tive certeza que era uma bruxa E na casa aqui, tu já viu alguma coisa estranha? Nessa aqui? Nessa aqui, a mais estranha que a gente presenciou Eu vi, eu fui o seguinte O Jesus passou, tava eu, a Voltan E a Babi na sala conversando E aí o Jesus passou segurando nesse carro E aí beleza, ele passou Aí nisso que ele passou segurando nesse carro Aí depois de dois segundos eu vi E tipo assim, ele passou, sabe aquela escada que desce pro quarto do Jesus? Ele passou ali cascar Aí ele foi, tava levando a escada e foi descendo cascar E isso que ele tava descendo cascar Depois de dois segundos eu vi um correndo atrás de Jesus E aí na hora que eu fui Eu só levantei do sofá E fui atrás assim pra ver Aí a Babi voltasse meio que... Mano, peraí Olha isso Eu, hein, mano? Olha isso, velho Que isso, mano? Isso é louco, Jesus? Bizarro Só fica quando eu aponto aqui, ó Quando eu aponto pra cá Tipo, literalmente, meio que Que para, tá ligado? Mano, eu ia ficar falando... Ele atrai, velho Mano, mas minha mãe falava essas paradas aqui Quanto mais você fala da parada Tipo, parece que ela atrai Mesmo que você fosse só pra cantar Então aquele jogo de tabuleiro Que tipo, mexe as coisas Você tem coragem de jogar? Eu não tenho coragem de jogar Esse tabuleiro jogando, mano Parece que puxa alguma coisa Eu não sei, mano Mano, larga isso aí, Jesus Estranho Eu, hein? Larga isso aí, mano Não, do nada ele tem O que a gente não sabe A gente não tem medo, vai E aí, mano Eu tava vindo com aquela bike Aquela motocicleta Na rua Ela tava correndo Vindo pra cá de noite, tá ligado? Aí eu tava pra cá correndo Vindo de noite E aí, quando eu tava vindo com a bike Passou um vulto branco na minha frente Eu quase caí com ela no chão Você é doido Tá maluco? Aquela rua aqui da... Aquela rua é muito estranha Muito... Passando pra lá Que eles vêm... Não, que eles vêm... Coisas... Coisas passando É, ele falou essa parada mesmo Ele falou mesmo Negócio branco passando E aí, quando eu passei Eu tava correndo Eu nem lembrava disso E eu só vi um vulto branco passando no canto E eu lembrei Aí eu quase caí com a bicicleta, velho Tá maluco Que isso, mano? E no final da rua Ali não tem nem luz, né? Não, não tem Eu vou aproveitando Pra contar uma parada Tipo, tá ligado? Já que vocês tão contando essas paradas Tipo, é que aconteceu muito sério Mas é muito sério Foi dia que eu ia fazer lanche Pra todo mundo da casa Que eu cheguei a fazer pão Eu não sei se vocês se lembram Eu tava rezei no teu quarto Inclusive, irmão Eu cheguei no teu quarto Aí tava geral Tava você, tava aí Coringa, não tava Não sei o que mais tava Aí falei Vou fazer pão pra geral Mano, eu fui na cozinha Aí cheguei na cozinha Fazendo pão e tal Colocando um Tiro no calo Colocando um Tiro no calo Eu vi um vulto, mano Uma pessoa que entrou Na área de comida Da lavanderia, tá ligado? Eu vi, eu vi Eu vi E eu fui curioso Fui ver quem era Só que quando eu fui ver Não tinha ninguém E eu tava de boa Sério, juro pra tu Caraca Juro Eu contei no vídeo da Laude Já a Babi acreditou em mim Porque não sei quem na casa Que tinha visto essa parada também, mano As meninas também Elas falam aqui Caralho Acende lá Luma lá Barulho estranho da pete, velho Acho que é o rato O rato, o rato Bora, contei Tipo assim Pra quem não tá entendendo nada No quarto da Babi Ali, do mob É o primeiro andar Eu escutei Vai deixar pra mim Que negócio bizarro Primeiro Mas é sério No quarto No teu quarto Tipo da Babi É o primeiro Do primeiro andar Não tem quarto Você vai pra cima Nem com outros, né E a Babi falou Aquela vez que ela Escutou com a Voltan Nitidamente Passas Tipo, passas em cima Do quarto Isso aqui não tem nada, mano Rapaziada, é o seguinte A gente tava aqui Trocando uma ideia E tal Conversando mais A gente parou um pouco Com as câmeras O que eu vim fazer isso aqui A questão que nós é hardcore Mas é, mano É, pelo lado bom É quase meia-noite Já são 11h35 É, mano A gente já tá um tempo aqui Mas o bom é que Tipo, é bom A gente só se passar um tempo Assim, tranquilo Tempo passa Mas querendo ou não, mano Eu não tô me sentindo confortável não Tá ligado? Galera, é o seguinte Nós ia jogar o Uno aqui agora Mas o Mobi falou Que quer fazer um bagulho de rima E só vale rimar Com bagulhos Que sejam tenebrosos Então, fechou? Se você não souber rimar Não tem problema não Se liga, meu parceiro Que eu vou te falar Agora quem vai rimar É você Que vai ficar comendo Não é isso, mano Tem que soltar um pão Tem que soltar um pite Se liga, meu parceiro Que agora eu vou falar Sabe que a loira do banheiro Vai te pegar Hoje é Se tem alguém atrás de você Pode ser um vulto Querendo aparecer Sabe que agora Você é um vacilão Você chegou querendo Gravar um vídeo no porão Eita, meu parceiro Mandou muito Bate aqui, bate aqui, bate aqui Mandou a rima dele E foi brava Mas agora eu quero ver a tua Quero ver se você vai ser melhor Que ele Solta o beat, Didi Solta o beat Mano, eu tô aqui No porão Mas eu não Fico com medo não Porque meu irmão Eu vou falando É música insana Aqui na hora Tu não é periculoso Porque tu não é Ah, mano Não quero saber mais Cadê eu mandar a sua rima? Eu já mandei a minha no começo Eu Eu que fiz a rima do começo Solta o beat, então Vou contar uma mini rima Uma mini Só pra vocês carerem com vontade Mini história aí Era uma tarde Muito engraçada Mas ela tava muito cita Bora 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 jogar o linha Agora o bagulho é a uno Oi, quem que vocês gostaram Da minha rima Deixa nos comentários aí Que a minha foi a melhor Quem perder vai pagar uma prenda O bagulho é doido Tipo, eu vou falar o bagulho Tenebroso, tá ligado? Bora Essa aqui começa Então eu já vou mandando aqui pra tu Comprar mais duas Caraca Então se eu vou comprar mais duas Vou fazer o GS comprar mais duas Então se eu vou comprar mais duas Você vai comprar mais oito É isso mesmo? Toma oito cartas aqui Eu, então vai ser você de novo Então se é eu Um amarelo de novo, tá ligado? Eu vou chegar e vou mandar você comprar quatro Se deu ruim aí Eu tava motivado aqui Que ele é vermelho Toma aqui, ó Joga um vermelho Que se torna um cinco É isso E eu falo um O que? Vou te blocar E vou passar pro mob Se eu mudar de cor Eu jogo mais uma carta Tem amarelo, hein? E, deu E, ó Vou botar o vermelho E vou mudar pra azul Eita, porra Eu gostei do azul Entende? Dois é dois Como eu tenho a carta por exemplo Eu que seleciono a próxima cor Eu quero o verde Quer comprar? Tem verde aí, mano Pronto, dale Toma Compra mais quatro aí E eu quero o verde de novo Caralho, velho Cara, tá cheio do verde, mano É guerra que você quer, né? Vai ter guerra Verde boa Agora eu pulo o mob Pulo você E dou uno Bati Mano Ele é tipo aquele dolo do jogo Que tem o Playstation aí Que bota a regra Não, mano É regra do uno, mano Você que tá Você tá desafiado, mob O que sabe o que eu ia fazer? Eu ia mudar pra quatro Depois eu ia mudar pra cor azul E aí ia mudar pra cor amarela Tá ligado? Agora o desafio é pra tu Tu vai apagar essa luz azul Tu vai bater três vezes na parede E vai acender a luz azul de novo E vai acentar como tivesse acontecido Quero outra partida de novo A gente vai jogar mais uma partida aqui E a gente de volta, galera Aí vamos ver quem que vai pagar o próximo Quem ganha de novo? Quem ganha de novo? Você ganhou, mano Joguei aqui, ó Ele jogou aqui, ó O Wink jogou o verde Zero E eu joguei o verde As dois Seguinte, mano Agora é a hora que vai acontecer o negócio, entendeu? Eu ganhei de novo aqui E agora Você vai ter que fazer o que eu pedi Agora é a sua vez Já foi a vez do mob Agora é a sua vez Aproveitar que já são Tive que eles quer Pegar o meu celular aqui Olha aqui, ó Aproveitar que são Duas e dezesseis já Eu quero que você fique naquele quartinho ali, ó Por cinco minutinhos Ah, não, mano Sem acender a luz Não escuro Não Pode ficar com a lanterna, pelo menos Posso levar a lanterna do celular? Do celular, pode Porque essa aqui é mais fácil Pode, pode, pode levar Quando der cinco eu falo pra você voltar Ih Esse aqui já começou a deitar Enquanto eu tô ficando cinco minutinhos Isso aqui é duas da manhã ainda Vai, vai Para de ficar com medo, vai Mano, tem altos bagulho aqui, mano Vai Mano, certeza que aqui deve ter tipo Um baita de um monstro do RRX Olha isso, mano Vai O do mob, o do mob era bom de boa, mano Mano Não dá não Por que que não dá? Sei lá, mas isso aqui é muito Caralho Vai, vai, cinco minutinhos Vai, 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 cinco minutinhos Vai, 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 cinco minutinhos Vamos dar em cinco minutinhos e você volta O Icky tá ali, já tem uns dois a três minutinhos ali E o outro aqui, mano Vou mostrar pra vocês Tipo, meio que empacotou, meu amor Oi, Icky É, cinco minutinhos e eu sento Igual, a hora que você foi Ele já teve e ficou estranho, mano Caraca, senta aí, senta aí Um espaço aqui Galera, gente, tá aqui já, mano Então eu tava conversando com o Icky Já tá ficando bem tarde Já são três e dez da manhã E eu tô ficando, acabando ficando com sono já também O mob já tá capotou aqui Enfim, o Icky tá procurando um filme A gente vai ver se consegue assistir algum filme aqui Alguma coisa assim E o Icky não tá ajudando tanto, mano Mas vamos tentar assistir É o desafio que ele me propôs Esse filme de terror, mano A gente já tá aqui Tá estranho Um lugar quente, estranho, mano Sufocado Ô, caralho Ô, caralho Quer subir, mano? Quer subir, vai desistir Quer desistir, pode subir, mano Tá arrancando pra caramba aqui, velho Eu não tô assistindo muito bem aqui, não, mano Sei lá, tá me dando dor de cabeça Tá aqui, tá ligado? Vai demorar, sobe lá, sobe lá Você vai desistir também, né, feio? Mano, eu tô de boa, por enquanto Tá de boa? Desculpa aí, velho, mas... De boa, de boa, de boa, de boa Eu acordei agora, achei de dor de cabeça Vai ter pelo menos coberturzinho Valeu, mano Mano, a gente tá aqui já tem bastante tempo, mano Começando a ficar frio pra caramba, mano Pegando, 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 pegando Pegando, pegando Mano, eu juro pra você Mano, eu juro pra você Eu tô com esse barulho, velho Escutou? Fica de boa, fica de boa, mano Não faz sentido algum, galera Não faz sentido algum O mob que vazou? O mob vazou faz mais de 30 minutos já Cara... Não, mano, alguém tá trovando, mano Galera, não faz sentido algum, mano Não faz sentido algum, mano Eu tô morrendo de sono Eu tô com muito sono já, mano Olha que horas que é E rapaziada Cara, não sei como a gente fez esse milagre, mas Se liga 8h35, a gente conseguiu passar a noite Não sei como esse maluco tá dormindo aqui, mano Tipo, claramente ele conseguiu ficar menos desesperado que eu Porque, cara, é um lugar insano Então eu vou acordar ele Jess, para de sair daqui, mano Ô, Jess 8h30, a gente já venceu o problema Cadê o que eu tô? Caralho, véi São 8h35 É, não é Isso que a gente conseguiu Vamos, sai daqui Caramba Nossa, véi Tá há dias já, véi Por que essa porta tá aberta, véi? Só esse, mano Tá muito sol Nossa, véi Nossa, mano A minha cara de sono deve estar Galera Tô encerrando o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal aí Se vocês quiserem que a gente passe mais alguma noite Em algum lugar estranho nessa casa Em algum outro lugar, mano Arrebenta e dá um like Valeu, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Dá uma moralzinha pro Iki lá também No canal dele Se inscreve lá também, rapaziada Logo tem vídeo É isso, tropa Valeu, fui Vou dormir agora de verdade numa cama decente Que eu sei lá se eu tô bem lá Valeu, fui E aí E aí E aí E aí E aí